Olá, boa noite. A CPI da pandemia no Senado, diretor do Instituto do Tantã de Mascovas, afirmou que a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que não compraria a Coronavac atrasou as negociações da vacina com o governo federal. A afirmação desmente o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que negou atraso nas negociações após a fala do presidente. Assunto para o médico Arnaldo Liechtenstein e para o historiador Marco Antônio Vila, que comentam ainda dois recordes. A rejeição ao governo Bolsonaro que voltou a subir e o desemprego que atingiu o maior número desde 2012. No mundo, a Austrália põe 5 milhões de pessoas em quarentena após o novo surto de Covid-19. E o premier britânico é acusado por ex-assessor por erros na pandemia. O Jornal da Cultura vai ao ar às 9 da noite. Até já. Legenda Adriana Zanotto